Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Pessoal, eu vou começar esse vlog mostrando algumas novidades aqui no quarto, né? No nosso quarto de casal. Agora vamos começar já o vlog de hoje, que eu tô muito empolgada, gente. Por gentileza, deixa já o like no início do vídeo pra fortalecer aqui o canal também, graças ao like de vocês que o YouTube tem mostrado o meu canal pra mais pessoas. E já quero agradecer desde o início todo o carinho de vocês. O carinho de vocês é tanto que eu já comentei com vocês que eu demorei anos pra entender esse carinho, mas hoje, finalmente, eu compreendo um pouco melhor o tanto de carinho que algumas pessoas aqui têm por mim, né? Então, muito obrigada mais uma vez por isso. E a novidade, gente, que eu quero mostrar pra vocês é essa cabeceira de cama que o meu esposo, gente, ele fez sozinho. Deixa eu já ir mostrando e falando. Gente, olha, foi assim. A gente tinha conversado, né, sobre fazer uma cabeceira aqui na cama, porque às vezes a gente quer encostar lá, a parede fica gelada, né, no frio aqui. Mas, eu vou até acender a luz pra vocês verem melhor. A gente não tinha, assim, decidido o dia que ia fazer, como que ia comprar o material, e o meu marido fez uma surpresa. Teve um fim de semana, que eu trabalhei o fim de semana inteiro, o sábado e o domingo. E quando eu cheguei, gente, ele já tinha feito a metade dessa... parte, né, da cabeceira. E no domingo, ele fez a outra metade. Então, assim, eu não tive participação em nada, gente, dessa vez. O mérito é todo dele. Já já eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Então, né, quem acompanha aqui o canal sabe que a nossa cama é flutuante. Ela tava lá encostada na parede, sem uma cabeceira já há anos. Então, ele foi lá, ele fez uma surpresa, ele comprou e fez tudo sozinho, enquanto eu tava trabalhando lá na loja. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui, pessoal, pra vocês terem uma noção de perto, olha como é a madeira. E nós decidimos deixar assim, rústico, sem passar verniz, porque não sei, dá um ar tão de natural, gente, de natureza, que a gente decidiu deixar assim, sem verniz, tá? Aí, depois, ele colocou essas ripinhas aqui, ó, e deu esse acabamento, tudo ele sozinho. Em dois dias ele fez, gente. Então, foi esse o resultado, eu gostei muito. E agora eu vou mostrar pra vocês uma mudança que eu fiz na cortina também, como combinou, né, com o quarto. Essa parte aqui branca e com o nosso guarda-roupa, né? Também branco. E uma amiga minha se mudou de casa e precisou comprar essa cortina. Olha, ela comprou de renda. É uma cortina que ela vem com três metros de comprimento, comprimento, e ela não usou tudo, tá? Então, ela me deu muito tecido de cortina, que, na verdade, foi a quantidade exata. Eu joguei apenas alguns centímetros desse tecido fora, gente. Só os restinhos mesmo. Olha, aí como eu fiz, eu preguei, eu costurei a mão, né? Como vocês sabem, eu gosto de costurar. Então, eu costurei aqui, ó, a mão, eu preguei. E num fim de semana também eu terminei, tá, gente? Gente, ó, o resultado ficou assim, ó. Dessa parte, que tá meio tortinho, eu pus mais ganchinhos também, pessoal, pra ela ficar melhor. Ah, eu amei, gente, esse toque, assim, olha. E ali ainda deu pra dar uma caidinha, olha. Porque sobrou um pouco de tecido, e essa janela aqui, ela é... Aqui, né, a cortina encaixa direitinho no tamanho da janela. E eu fiz aqui, ó. Podem ver que aqui tá emendado, ó. Mas de longe você nem vê, porque foi tudo feito com sobras de tecido, tá, pessoal? Aí foi assim. Eu fiquei muito feliz que a minha amiga me deu, né? Esses pedacinhos de cortina. E ficou assim, pessoal. A visão do quarto daqui, né? Eu gostei muito, eu tô muito feliz, gente, com o resultado do quarto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Bom, pessoal, lá na loja de usados que eu passei, nessa loja que eu não sei pra vocês, os produtos são todos de segunda mão, né? Eu peguei esse bule, gente, que foi, assim, um achado. Eu já tirei o preço dele. Até tá aqui, ó. Porque eu já lavei ele, né? Mas o preço ainda tá aqui. Custou 5 euros. E peguei esse tecido que eu mostrei pra vocês. Custou apenas 1,50. E eu vou fazer placemats, né? Jogos americanos que nem esses. Esses aqui todos eu que fiz. Esse caminho de mesa foi minha mãe que fez. E essa toalha foi eu que fiz também, com o pano lá da loja de segunda mão. E agora, com esse outro pano que eu achei, com esse tecido, eu vou fazer mais placemats, assim, pro verão, pra primavera. Eu achei essa cor bem alegre. E aí, o pano é muito grosso. É um pano bem grosso, então eu acho que vai ficar bem legal. E eu vou mostrar pra vocês porque eu fiquei tão feliz com esse bule. Porque das outras vezes que eu fui, eu achei várias xícaras em vários dias diferentes. Eu vou pegar pra vocês verem. Olha aqui, pessoal. A estampa é praticamente a mesma, olha. E eles são de vários lugares diferentes. Tem da Polônia, da Alemanha. E assim, eu tô em umas 5 xícaras, eu acho, por aí. E, ó, por exemplo, essa é da Alemanha. Elas são todas um pouco diferentes, mas tudo combinando, sabe? E esse bule eu achei em um dia, sozinho, sem, no dia diferente que eu achei as xícaras. Por isso que eu fiquei tão feliz, gente, com esse bule. E aí, ó, por aí, ó, por aí, ó, por aí. E aí, ó, por aí, ó, por aí, ó, por aí. E aí, ó, por aí, ó, por aí, ó, por aí. E aí, ó, por aí, ó, por aí, ó, por aí, ó, por aí. E aí, ó, por aí, ó, por aí. E aí, ó, por aí. E aí, ó, por aí. E aí, ó, por aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.